No último sábado, o Lions Club realizou a Manhã da Sobremesa, um evento beneficente em prol da Casa de Recuperação Padre Pedro Teixeira Pereira. Nós estamos ajudando a Casa de Recuperação Padre Pedro Teixeira. É uma casa com muita credibilidade, então todos estão muito empenhados em ajudar. A cidade está empenhada em ajudar. E o Lions, aproveitando, organizamos essa Manhã da Sobremesa. E todas as sobremesas foram doadas para esse evento. Só coisas gostosas. Após a venda das sobremesas, o valor arrecadado foi destinado à Casa de Recuperação Padre Pedro Teixeira Pereira. O Lions realiza todo o evento filantrópico para auxílio às entidades de São João del Rey. Esse evento que nós estamos fazendo hoje, o Bazar da Sobremesa, para o Dia das Mães, é em prol da Casa de Recuperação Padre Pedro. E até o momento está sendo um sucesso aqui no Shopping Rios. Já vendemos mais ou menos até quase 3 mil reais. Isso às 12 horas em ponto agora. Vai até às 16 horas. Então a gente espera ter uma arrecadação muito grande para auxiliar a Casa Padre José Pedro. Todo apoio para a Casa de Recuperação é importante. Nós vivemos sobretudo o apoio da comunidade, do apoio das paróquias, do apoio das pessoas de bem, que querem ajudar aqueles que precisam ser ajudados a mudar de vida, a restaurar sua vida, a restaurar sua família. O Lions tem nos ajudado em várias atividades. Não é a primeira atividade do Lions para ajudar a casa. Mas já foram feitas outras atividades. E isso ajuda na manutenção da casa. Nós temos muitas despesas com luz, com funcionário, com telefone, com internet, com alimentação. Então esse trabalho do Lions, nesse tamanhão de sobremesa que está sendo realizado, vai ajudar na manutenção dessas despesas. Nós temos capacidade para atender até 16 pessoas. E nós agradecemos muito por toda essa colaboração, essa ajuda de todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Estou aqui comprando uma torta para cooperar com o Lions, que vai ajudar a casa do Padre Pedro, por uma boa causa. Já que eu não sei fazer, a gente compra. A Casa de Recuperação Padre Pedro Teixeira Pereira é uma instituição que oferece tratamento a dependentes químicos de toda a região. A Casa de Recuperação acolhe dependentes químicos que queiram se tratar, que queiram mudar de vida. Então o atendimento lá nós dizemos que é voluntário. A pessoa quer, procura a casa, tem alguns exames a fazer, faz os exames, entra na casa, passa por todo um processo entre 70 e 90 dias. Depois desse período, recebe alta. Continua indo aos sábados, naquilo que nós chamamos de pós-tratamento, até que ele complete um ano, desde o período em que ele entrou na casa. E aí, de fato, esse residente que nós chamamos, esse dependente químico, estará em recuperação, frequentando os grupos de autoajuda. E aí deixará, de fato, de ser atendido pela Casa de Recuperação.